Fala rapaziada, estamos começando mais um The Bullycast, o podcast oficial do Mundo Bully. Para quem não me conhece, sou o Bruno, aqui do meu lado está o Érico e hoje temos um convidado muito especial, nosso amigo André do Canil Bonobu. Andrezão, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara, por participar do nosso programa, te pedir desculpas aí publicamente de não ter ido aí fazer a visita, mas já vou deixar aqui o recado para todo mundo, para todo mundo ver que logo, logo a gente combina o dia de passar o dia aí, fazer um conteúdo no Canil, filmar os cães e fazer mais um bate-papo. Pô, cara, boa noite, né? Primeiro, agradecer a oportunidade, para mim, pô, um privilégio muito grande conversar com vocês e poder participar desse projeto tão bacana que vocês desenvolveram aí. Para mim é uma alegria muito grande, cara, mas eu fico esperando vocês aqui, para pelo menos nós tomar um chupim, comer uma carninha, um boizinho, um porquinho. Vamos sim. Andrezão, boa noite, muito obrigado por disponibilizar o seu domingo para estar aqui participando do nosso projeto, o The Bullycast. Cara, o André é um cara que a gente conhecia só pela internet, se falar, até o evento do BBQ, cara. Pô, parece que a gente já era amiga há muito tempo. Muito obrigado, cara. E, primeiramente, vamos falar de cachorro, que é o que a gente gosta. Beleza? Bora lá. É, eu tenho certeza que o André tem bastante conteúdo para passar para vocês. Então, manda a pergunta. Já está na criação há bastante tempo e, cara, vamos embora. Vamos falar de cachorro. Aproveitando, então, já aproveitando esse gancho aí que o Erico deu, Andrezão, se apresenta aí, fala quem você é, de onde que é o seu canil, seu canil e quanto tempo você já está na criação aí para a galera? Eu sou o André, né? Sou do Lono Buquênio. Minha cidade aqui é Poço de Caldas, Minas Gerais. A gente é do interior de Minas, né? Eu costumo dizer que cada um apelidou um lugar aí. Um é a Casa dos Tri, outro Casa do Micro. Aqui é a Roça. Aqui é o finalzinho do mundo aqui, pouca gente vem, mas é muito gratificante, cara. Na verdade, eu escutei alguém dizer uma vez, não lembro quem, eu acho que a gente nasce criador. A gente só tem que se descobrir isso ao tempo, né, cara? Eu quis sempre ser criador na minha vida toda. Eu sempre gostei muito de cachorro, só que quando eu era menor eu morava em apartamento, né? Meu pai, minha mãe morava em apartamento também. E a gente não tinha como ter um cãozinho. Aí o primeiro cão que eu tive, eu tive mais ou menos uns cinco, seis anos. Era uma Fox Paulistinha, chamava Pipoca. Eu achava ela a coisa mais doida do mundo. Ela veio a falecer pouco tempo depois, porque eu não era um bom criador nessa época ainda. Infelizmente, ela veio a falecer. Depois disso, a gente foi despertando sempre o carinho por cães. Eu comecei com Pitbull, eu tive... Meu pai gostava muito de cães que eram bem imponentes, assim, Rottweiler, Pitbull. Mais quente, né? Sim, sim. E nessa época, o Pitbull tinha aquela mania, né? Na verdade, o pessoal da briga de rua, aquele trem falava que o Pitbull era o carniceiro e ia ser expulso, né? E tal. Aí eu tive um Pitbull nessa época, né? Depois que eu fui conhecer minha mulher, a gente começou a desenvolver isso por cães e a gente começou a ter outras raças distintas, né? Eu cheguei a ter São Bernardo, eu cheguei a ter Boxer, Chao Chao, Labrador e até voltar na onde eu mais gostava, que era o Pitbull e aí eu fui para o lado do American Ballet, né? Eu tive que dar uma parada nesse meio tempo todo, por conta que minha profissão me exigiu que eu fosse embora, né? Da minha cidade. Então, não tinha disponibilidade de continuar criando, é difícil, a gente sabe disso. E aí, depois, quando a gente começou de novo, que a gente voltou com o American Ballet, eu falei, não, vamos ficar só nesse, vamos ficar um só, uma raça e pelo menos conseguir ali fazer algo diferente, algo legal, né? Porque eu acho que o mais importante é isso aí, né, cara? Aí, o American Ballet aí, a dedicação nossa aí, tá? Vamos aí dizer aí, em torno de sete anos, mais ou menos, pra cá, a gente tem ficado nessa luta aí. Pô, bacana, cara. Galera, o Andrezão é esse maluco aí que vocês estão vendo, cara. Com cinco minutos, ele já tira uma boa risada da gente. Porra, ele é nota 10, cara. Tchau, tchau, tchau.